Música Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Queridos ouvintes, com grande alegria que estamos aqui sobre a proteção de Jesus e graças ao Geraldo de Aquino estávamos falando com vocês através das ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro porque Geraldo de Aquino foi aquele que assumiu o compromisso de adquirir esta emissora que é agora dos espíritas a Rádio Rio de Janeiro não tem dono portanto existe o Clube da Fraternidade formado por aqueles que contribuem mensalmente para que a Rádio se mantenha no ar a principal fonte de renda da Rádio é o Clube da Fraternidade e se você ainda não pertence ainda não contribui com a Rádio eu gostaria de pedir que você se fizesse parte ajude a Rádio que se a Rádio é uma Rádio espírita compete aos espíritas manterão no ar então qualquer informação pode ser feita através do telefone que é o 3386-1400 ou pela internet Rádio Rio de Janeiro AM tudo letra minúscula e junto Rádio Rio de Janeiro AM arroba ponto com não aliás não tem o nosso arroba ponto bl certo telefone 3386-1400 é só telefonar aguardar a informação tem um dígito para discar além desses oito números e alguém vai atender dando as informações necessárias e uma vez escrito contribui regularmente também pediu para aqueles que fazem parte já do Clube da Fraternidade que não esqueçam de ir efetuar os pagamentos porque a rádio conta com essa colaboração para que possa estar no ar a nossa mensagem de hoje está contida no livro O Espírito da Verdade por Francisco Cano Xavier e Valdo Vieira psicografia de autores diversos e a mensagem nos diz assim problemas do mundo O mundo está repleto de ouro ouro no solo ouro no mar ouro nos cofres mas o ouro não resolve o problema da miséria O mundo está repleto de espaço espaço nos continentes espaço nas cidades espaço nos campos mas o espaço não resolve o problema da cobiça O mundo está repleto de cultura cultura no ensino cultura na técnica cultura na opinião mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo O mundo está repleto de teorias teorias na ciência teorias nas escolas filosóficas teorias nas religiões mas as teorias não resolvem o problema do desespero O mundo está repleto de organizações organizações administrativas organizações econômicas organizações sociais mas as organizações não resolvem o problema do crime Para extinguir a chave a chaga da ignorância que acalenta a miséria para dissipar a sombra da cobiça que gera ilusão para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carreia o infortúnio o único remédio edificante é o evangelho de Jesus no coração humano sejamos assim valorosos estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra na construção da humanidade nova irradiando a influência e a inspiração do divino mestre pela emoção e pela ideia pela diretriz e pela conduta pela palavra e pelo exemplo e parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec em torno da caridade proclamamos aos problemas do mundo fora da caridade não há salvação Bezerra de Menezes e assim Jesus amado mestre permita Senhor que o nosso programa que tem exatamente o objetivo dito por Bezerra de Menezes que é levar a tua palavra aos joares e aos corações abençoa abençoa Senhor nosso propósito o grupo aqui reunido e permita Jesus que em teu nome e nome todo bem possamos estar iniciado a curta cristão do ar destruir a Senhor que é a senhora de Deus queridos irmãos dando continuidade ao nosso estudo no nosso capítulo 1 nosso evangelho segundo o espiritismo não vim destruir as leis o item 8 aliança da ciência e da religião a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral tendo no entanto essas leis o mesmo princípio que é Deus não podem contradizer-se se fossem a negação uma da outra uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra a incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo tem de ser completados em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado em que a ciência deixando de ser exclusivamente materialista tem de levar em conta do elemento espiritual e em que a religião deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria como duas forças que são apoiando-se uma na outra e marchando combinadas se prestarão mútuo concurso então não mais desmentida pela ciência a religião adquirirá inabalável poder porque estará de acordo com a razão já se lhe não podendo mais opor a irresistível lógica dos fatos a ciência e a religião não puderam até hoje entender-se porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo reciprocamente se repeliam faltava com que encher o vazio que as separava um traço de união que as aproximasse esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres uma vez comprovadas pela experiência essas relações nova luz se fez a fé dirigiu-se a razão esta nada encontrou de lógico na fé vencido foi o materialismo mas nisso como em tudo há pessoas que ficam atrás até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga se tentam resistir em vez de o acompanharem é toda uma revolução que nesse momento se opera e trabalha os espíritos após uma elaboração que durou mais de 18 séculos chega a ela sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade fáceis são de prever as consequências acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações as quais ninguém terá força para se opor porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso que é a lei de Deus se nós voltarmos aqui nesse mesmo capítulo ao subtítulo o Cristo nós vamos ver que no final do item 4 diz Kardec o seguinte a ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias importante pois dar à ciência tempo para progredir só que o que houve na história da humanidade foi uma verdadeira aversão a ciência defendendo pontos de vista com base com base unicamente nos fenômenos físicos e a religião batendo pé tentando manter como verdades certas informações que realmente a ciência vinha derrubar e com isso houve durante praticamente toda a idade média esse antagonismo esse período da história chamado período negro porque a igreja que era toda poderosa travou por completo o desenvolvimento da cultura da inteligência aqui na terra e só com o destemor de alguns homens é que esse cenário começou a se modificar mas ainda hoje a ciência ainda é materialista apesar de termos um grande número de cientistas religiosos mas a ciência como atividade ela ainda é materialista mas é preciso que haja essa aliança e quem veio provocar essa aliança foi o espiritismo por isso foi necessário entre Jesus e o advento do espiritismo dezoito séculos foi o período que a ciência pôde dar suporte a todos os fenômenos que eram chamados de sobrenaturais isso já foi comentado aqui no programa passado e mostrar que realmente a ciência pode ceder um pouco do seu egoísmo e a igreja também aceitar que muitas afirmações da ciência vieram derrubar não aquelas leis morais de Deus mas algumas interpretações equivocadas que infelizmente as religiões tomaram acerca dos fenômenos por isso que na introdução do evangelho fala que são cinco os itens que são discutidos são a vida normal de Cristo as premonições deixa eu ver profecia milagres milagres exatamente e as palavras que foram tomadas pela igreja cada um para os seus fenômenos as suas tratativas mas o ensino moral esse é inatacável os outros demais são discutíveis exatamente aí se aproveitou logicamente o homem e colocou as suas no caso a igreja colocando as suas regras quando a Idade Média a Idade Negra das religiões tudo é que naquela época realmente sim muito assim é de por como é que se diz é por as pessoas não entenderem certos fenômenos que aconteciam davam aquele cunho de maravilhoso de fantástico e que as pessoas talvez por uma questão de para trazer as coisas para o seu lado me vem agora a palavra na cabeça desculpa assim eles as pessoas que tinham as visões que tinham as aproximações dos espíritos eram tidos como bruxos como feiticeiros eram levados a fogueira e na realidade assim não eram só os bruxos as pessoas que tinham esses envolvimentos com os espíritos também assim eram as pessoas de má vida eram as pessoas que tinham vida dupla de uma forma matrimonial também tudo que era contra as coisas que diziam que era certo ou errado que as pessoas achavam que era errado eram levados a fogueira mas assim a ciência veio explicar o espiritismo veio explicar muito dessas coisas que aconteciam nessa época e que as pessoas não entendiam muito bem e tomavam essas atitudes que não eram muito ortodoxas como nós podemos dizer e a gente lembra que também foram levadas a fogueira muitos homens inteligentes e que hoje são reconhecidos como benfeitores da humanidade e sobre a questão da da heresia né ser herege uma dessas pessoas esses espíritos que reencarnaram na terra foi Galileu Galilei que ele como astrônomo defendia uma teoria que era contrária a teoria defendida pela igreja e ele foi preso foi julgado e só não foi levado a fogueira porque ele abdicou a a teoria que ele defendia né abjurou ele desmentiu publicamente né mas como nós chamamos hoje né foi mantido em prisão domiciliar ele não podia sair de casa né só que dizem os historiadores que quando ele saiu do tribunal ele olhou para trás naquele janelone aquele prédio enorme né dizem que Galileu baixinho disse assim entretanto ela se move porque a teoria que ele defendia era que a terra se movia em torno do sol enquanto a igreja na na hipótese ptolomeu era o centro do universo e todos os outros atos que geravam em torno da terra né e Galileu então falou isso né e aí em relação a a reencarnação que também é outra questão que levou muita gente aí né não queimaram Kardec porque não conseguiram queimaram na autoencarnação né que Kardec na época da idade média ele reencarnou aqui na terra desse espírito como João Ruiz e João Ruiz foi julgado herege pela igreja católica queimado vivo né até também existe um uma frase que dizem que João Ruiz falou quando a chama começou a consumir seu corpo que ele disse assim né que Ruiz em tcheco é ganso né e ele falou assim olhando para os carrascos né hoje vocês queimam o ganso mas ele retornará mais tarde como cisne e realmente reencarnou como Allan Kardec nossa então de mim que né os fatos então esses é religiosos que ainda temam ficam batendo o pé com coisas que a ciência já demonstrou que não é assim né tem que mudar porque acabam vão caindo ridículos né o que a gente vê hoje né esse misticismo que muitas algumas religiões tratam né tentando resolver através de exorcismo através de tentando ter um domínio né dizendo que aquilo dali quer dizer tentando provar junto àqueles que creem dessa forma que a mediunidade ela é de todos nós cada um mais qualidade outros não mas infelizmente ainda tem esse misticismo ainda é encarado dessa forma hoje em dia imagina naquele tempo negro né que a igreja dominava né muito mais às vezes do que a ciência né e plagiando aí o Galileu Galilei né a gente poderia dizer em relação a reencarnação né para esses que ainda negam até hoje né entretanto você vai reencarnar porque uma coisa e está aqui também no livro dos espíritos lá na lei do progresso né o que considerado aqueles né que tentam barrar a lei do progresso né e os espíritos respondendo dizem né que é como se alguém ficasse à frente de uma locomotiva de movimento tentando paralisá-la será levada de roldão por aquilo que tentam paralisar né então realmente não há como né e ou a gente aceita ou pelo amor exatamente e quando Kardec falou que nós deveríamos a cada avanço da ciência ficar com a ciência mas aquilo que a ciência afirma que é verdade porque tem muita afirmação da ciência também e depois outros cientistas vêm e derrubam né então não é porque a ciência falou isso que a gente vai acreditar vai mudar o princípio que está no livro dos espíritos porque vamos ver se aquilo realmente é verdade se for fica com a ciência mas como a Rosana lembrou da vez passada até hoje tudo que está lá continua sendo a verdade bem atual né bem atual então vamos a nossa poesia o autor é o nosso Lidênio Barreto o ciência e religião neste mundo de expiação o orgulho e egoísmo causam o afastamento da ciência e religião este comportamento é na terra a matriz de todo materialismo por isso um cientista Albert Einstein para acabar com esta pendenga e com sua sapiência nos forneceu a pista religião sem ciência é cega e esta sem a outra não avança é capenga portanto o comportamento de uma ciência sem Deus não faz feliz o homem tecnologia em si é fria e as religiões consomem tempos e artifícios agindo como os fariseus promover este casamento do espiritismo é a missão pois ciência ele o é e com a sua filosofia no homem fortalece a fé mostrando a justiça divina pela reencarnação e assim senhor agradecidos estamos pelo estudo deste momento muito obrigada tenhamos a certeza senhor que em pouco tempo ou em algum tempo ciência e religião estarão de braços dados senhor se entendendo se entrosando para que melhor senhor possamos ter o entendimento e o esclarecimento que vem de pouquinho em pouquinho nos chegando até hoje obrigado por tudo mestre querido que a tua paz o teu amparo e a tua proteção chegue a cada lar dos nossos ouvintes que estão nos ouvindo neste momento e assim senhor em teu nome e nome de todo bem unindo nossos pensamentos e nossos corações possamos fazer juntos senhor a prece que tu nos ensinaste pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos os nossos ofensores não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo o mal que assim seja graças a Deus esse foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio rio de janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira nesse mesmo horário rio de janeiro 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 rio de janeiro